Bom dia, meninas. Vou começar a fazer exercício. Tá um pouco longe pra vocês verem o tênis, né? Pra cima. Lado direito. Um, dois, três, quatro, cinco. Esquerdo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pra frente. Um, dois, três, quatro, cinco. Atrás. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, sem dobrar os joelhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, sem dobrar os joelhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, pra continuar. Pra continuar. Um, dois, três, quatro, cinco. Outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, assim. Um, dois, três, quatro, cinco. Outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, vou fazer essa parte que eu já tinha feito no início, né? Vou mostrar o tênis. Um, dois, três, quatro, cinco. Pra frente. Um, dois, três, quatro, cinco. Pra cima. Um, dois, três, quatro, cinco. Pra direita. Um, dois, três, quatro, cinco. Pra esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco. E pra trás. Um, dois, três, quatro, cinco. Por hoje é só. Pro ouvido não ficar longo. É bom a gente sempre fazer exercício Porque se pararmos O corpo atrofia, né? E exercício é bom pra saúde Se inscreva no meu canal Tchau, meninas Para todos que foram assistir esse vídeo Que Deus abençoe Ah, esqueci de falar Alguns passos de exercício Aprendi no livro que eu tenho Depois eu vou mostrar a vocês É sobre a professora Solange Frazão Ok? Tchau